Olha, nós tivemos um momento dos anos 72, 73, 74, até 75, que foi excelente. Ganhamos, em 72 nós jogamos cinco torneios, ganhamos os simples, campeonato brasileiro, campeonato paulista, jogamos de Mar del Plata contra os argentinos lá, que eram terríveis. Ganhamos lá, ganhamos Carranzo, ganhamos lá o Donatel, então acho que foi o ano realmente que foi de cinco coroas.